Pelo terceiro ano consecutivo, Portugal registrou um número de ignições e de área ardida abaixo da média da última década. Trata-se assim de um valor de menos 52% de incêndios rurais e de área ardida em todo o país. Na área de atuação do Corpo de Bombeiros das Taipas, em 2020, a diferença é de menos 66 hectares em relação ao último ano. Foi um ano com bastante poucas ignições que tivemos, tivemos menos área ardida. Em 2019 tivemos cerca de 80 hectares, em 2020 tivemos 14 hectares. A nossa zona foi bastante calma. Há já vários anos que o Corpo de Bombeiros trabalha pela prevenção de incêndios, o que pode justificar essa descida. A meteorologia ajuda, ajuda a parte dos serviços municipais de proteção civil, como os caminhos devidamente abertos, devidamente limpos, as faixas feitas nas estradas, nas vermas, aquelas faixas que eles andaram a fazer aqui na parte do Conselho, na parte norte. Isso também é importante, tudo é importante. O que é prevenção será importante para nos chegar ao alto. Foram menos ocorrências no que a incêndios diz respeito, mas nem por essa razão as coisas ficaram mais fáceis. A pandemia trouxe outros constrangimentos. É a primeira vez que temos este caso. É muito complicado lidar com esta situação a nível interno, como o Corpo de Bombeiros, a nível de formações e outro tipo de atividades que têm de ser do lado para nos juntar a algum morar de pessoas aqui no quartal. Apesar da pandemia, o balanço do dispositivo especial de combate a incêndios rurais é positivo.